A CIDADE DE LA ARCA Como vocês podem ver, as pessoas voltaram ao normal, claro que com a ajuda do pequeno anão que consegue falar com os animais. Descobrimos que essa cidade foi atacada por um demônio que há muito tempo tinha sido selado por lobos brancos e agora estava fazendo sua vingança contra eles de algum motivo. Descobrimos também, conhecemos o Ruff, que na verdade era o último descendente dos lobos brancos. Partimos para a Grota del Sigilo e lá conseguimos resolver os problemas e descobrimos que, enfim, na verdade aquele menino era descendente dos lobos brancos antigos que já tinham selado aquele monstro. E, porém, ele foi amaldiçoado e não pôde voltar a ser lobo novamente, assim como todas as pessoas e animais voltaram aos seus antigos eus. Então hoje, pessoal, nós vamos continuar, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Então eu peço a você aí que, se possível, abaixe um pouco o vídeo aí, clica no joinha pra apoiar, por essa maneira você apoia demais o canal, se inscreva se você for novo por aqui e ative as notificações através do sininho pra não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Vamos tentar pelo menos 20 likes nesse vídeo que eu sei que vocês conseguem, se puderem, ajudam demais mesmo aqui na divulgação do canal. Vamos conversar com a galera e vamos ver o que eles falam, né? Não, por favor, sem mais cenouras. Hã? Era só um sonho? Que alívio! No sonho eu sou um cavalo e alguém está me forçando a comer cenouras. Então muitas cenouras. É o meu pior pesadelo. Talvez é uma punição por ser tão... Comer demais. A ser difícil de comer quando eu era criança. Vocês podem observar que a cada cidade que nós vamos, eles têm... É... Diálogos diferentes, como gírias, né? Aqui parece... Grota de sigilo. Parece uma coisa em espanhol, né? Castelhano. E na outra lá a gente viu umas falas como se fossem alemão ou russo, alguma coisa do tipo, lá em Heverstein. Bem-venute, Alarca. Bem-vindo, italiano. Você tem um cheiro não muito familiar. Você veio de um lugar distante, não? Por que eu sou tão sensível a odores do que outras pessoas ultimamente? Muito curioso. O meu carinha ali, na verdade, é um... São italianos, né? Aparentemente italianos, né? As falas deles. Certo, vamos descendo aqui? Vamos falar com a galera toda, até porque vale bem a pena, né, cara? Os diálogos aqui no jogo são bem importantes. Você gostaria de ouvir alguma coisa muito interessante, sim? Agora eu vou contar a você. Mas não ria, por favor. A verdade é que eu sou um porco. Por favor, você riu. Eu vejo que você riu, você admite, hein? Ah, você é roink, incredible. Roink. Que legal. Aqui temos mais coisas. Vamos falar com a galera aqui. Pegadas de vacas e porcos estão em todos os lugares. Quando que isso aconteceu? Isso deve ser alguma coisa de um pequeno delinquente. Agora eu vou limpar isso de novo. Ah, interessante, hein? Muito legal, cara. Vamos vendo aqui falando com a galera. Lembro que o céu estava acima da cidade, brilhando, tão luminoso. Mas eu não sabia que isso aconteceria hoje, ou ontem, ou tantos anos atrás. É um grande mistério para mim. Vamos vir aqui. Falando aqui com a velhoca. Oink, 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 oink. Hã? O que é esse som horrível, hã? Você diz... É eu? Ah, talvez minha mente finalmente começou a ficar senil. Uma rã. Ele me mordeu. Mas a rã, por que ela está na minha casa? Nós não estamos mantendo qualquer animal. A flia, né? A flia é... É rã, eu acho, né? Rã? Eu não vi rã nenhuma aqui, rapaz. Cachorrinho. Estava perguntando se o tempo como humano não foi tão ruim assim. Ah, seu pobre bambino está viajando sozinho, sem supervisão de um adulto? Então você deve ser muito, muito cauteloso. Então, tantos monstros horríveis nessa área. Recentemente eu estou ouvindo os rumores sobre monstros selados na grota. Ele diz que ele escapou de novo. Você já derrotou esse monstro? Ah, sim, sim. É claro que você já derrotou. Hã? Tão engraçado. A próxima vez que eu encontrar alguns monstros terríveis, eu vou chamar vocês, jovens garotos. Hã? Ela está achando que ele está tirando uma cara dela, né? É, em geral as pessoas não estão falando nada de mais. Vamos simplesmente fazer o que tem que ser feito. Vamos lá atrás do menino, o Ruff, que ele saiu para cá. Ele foi para esse lado daqui de trás. Vamos entrando aqui nessa casa e vamos ver no galpão o que vai acontecer. Oh, onde ele foi? De repente nós achamos um lobo branco machucado lá fora da cidade. Nós carregamos ele aqui e nós tratamos seus machucados, mas então, puff, nosso pequeno amigo apenas desapareceu. Seus machucados, eu acredito que eles são curados, mas é muito perigoso aí em fora. Por favor, eu estou preocupado com ele. Não, ele não veio para cá. Para onde é que ele foi? Ah, está aí ele, ó. Aí você está, Ruff. Nós estávamos pensando na ideia que você tinha ido. Suponho que você queria agradecer as pessoas por tomar conta de você, hein? Ruff? Que jovem e boldoso você é. Bem, aquilo acerta. Dante, eu decidi levar Ruff de volta para a vila comigo, em minha cabine. Ele pode ser um lobo branco lendário, mas o pobre pequeno garoto perdeu sua mãe, e ele precisa de alguém que tome conta dele. Ah, sim. Ele tem você, é claro. Eu não esqueci aquilo. É só que, bem, ele não pode voltar a ser um lobo, então ele vai ter que aprender a ser um humano. E parece que o melhor jeito dele fazer aquilo, sem vir e ficar comigo por um tempo, por que vocês dois não vêm juntos? Aquele que é o espírito, bem, é melhor nós irmos indo, então. Eu mal posso esperar para apresentar vocês a todos os meus pequenos amigos da floresta. Eles darão um caloroso às boas-vindas. Eu estou certo disso. Certo? Nós estamos prontos para ir aonde quer que você está, Dante. Beleza, então ele vai cuidar do menininho. Muito bem. E isso, então, resolve os problemas aqui de La Arca. Então, agora, pessoal, a gente já pode sair e, então, voltar para o portal. Vamos saindo aqui. Se vocês quiserem aí, se você estiver jogando também e acompanhando o jogo, sinta-se à vontade para dar mais uma explorada. Aê, à frente nós vamos! Aê, à frente nós vamos! E em casa, enfim, bem? Aquilo foi certamente uma experiência muito curiosa, um pouco curiosa. Não sou certo se alguém acreditaria no que aconteceu, mesmo se eu tentasse explicar isso para eles. Bem, Dante, melhor nós estarmos indo. Eu espero que você não se importe se nós irmos em frente. Eu preciso ter esses dois instalados. E também, meus pequenos amigos da Floresta provavelmente estão pensando onde eu estive todo esse tempo. Vamos, Ruff? Tudo de melhor para você, Dante. O que está acontecendo, Ruff? Você quer dizer algum adeus especial para Dante e seus amigos? Ruff, Ruff, go. Vai. Pô, eles sabem daquilo, Led. Mas, garoto, não se preocupe. Eu não vou tirar você antes que você acabe de dizer seus adeus. Ruff, go. Dante. O que é aquilo, Led? Você está dizendo que você quer ir com Dante? Au, au. Bem, eu não tinha pensado naquilo. Ah, entendo. Sim, sim, você está certo. Ela está dizendo que alguém deve ter ajudado o monstro a escapar da sua prisão naquela caverna. Isso não poderia ter sido feito sozinho. E quem quer que tenha feito aquilo, ele deve ter algum muito poderoso para quebrar o selo e mover a pedra. O que significa que há um poderoso demônio à solta. E, bem, agora. Aquilo é muito valente de vocês dois. Eles gostariam de vir com você e ajudar contra o demônio. E eu acho que é melhor aquilo também. Depois de tudo, você certamente precisa de alguém, alguma companhia, se aquilo é o que você está contra. Vocês dois vão e ajudam esses jovens valentes aventureiros. A sempre haverá um local para vocês na minha cabine, quando isso tudo acabar. Na minha cabana, né? Que legal, cara. O jogo está melhorando cada vez mais, hein? Bem, Dante, suponho que isso é adeus por agora. Tomem conta. Opa, tivemos uma inscrição. Julius Sérgio King Julius. Você é muito bem-vindo aí. Eu não escutei o som saindo. Que pena. Você também, Ruff? Ah, legal. É, parece que nós temos um novo parceiro no crime, hein? Muito forte, hein? Bem-vindo a bordo, Ruff. Ouviu, ouviu? Dado as coisas, dadas as circunstâncias, recentemente eu estive pensando que eu preciso de alguma proteção. E eu não posso exatamente contar com esses dois cabeças de osso aqui. Então, bem-vindo ao time. Ruff. Ruff se juntou à equipe. Beleza, pessoal. A gente espera essa musiquinha. Dorme um pouquinho. Beleza. E aqui podemos sair. Olha que legal, cara. Vamos ver o que ele está equipado ali. Ruff. Ruff não tem nada equipado, rapaz. Ah, que bonitinho, rapaz. Ele usa um... Ele usa um... Ele usa um bichinho. Tá. Vamos saindo, então. E agora vocês sabem, né? Vamos àquele esquema, aquele ritual padrão desse jogo, né? Que é visitar a cidade que apareceu agora no mapa. E agora nós vamos lá, então. Certo. Vamos achar o nosso barco. Fazendo o seguinte. É muito mais fácil. A gente pega aqui a magia. Bota um zoom aqui. E vamos para Pilshar Bay. Muito bem. Certo. E agora a gente vem aqui e pega o nosso barco. Vamos lá pegar o nosso barco, então. E vamos para... Vamos ver se apareceu. Nossa. É gigantesco a ilha de La Arca, né? E assim o jogo vai ficando grande, cara. A gente está construindo o nosso próprio jogo aqui, hein? Certo. Vamos seguindo para La Arca. Aqui do lado, ó. Certo. Ali está a La Arca. Muito bem. Muito pertinho. Batalhas. Dois beijoqueiros. Vamos meter porrada nelas. Pior que o Ruff não tem nada, né? Tirou sete. Nós estamos bem fortes, né? Beleza. Ah, o Ruff está no nível 1, cara. Certo. Vamos descobrir depois o que é esse AU aí. Não dá para desembarcar aqui? Dá. Tem que desembarcar de lado, né? Certo. Vamos aqui para a cidade de La Arca. E vamos entrar aqui, então, e ver o que nos aguarda. O que é isso, rapaz? O que aconteceu aqui? Por que eles estão fazendo isso? Que estranho, rapaz. Vamos entrar aqui. Ué. A gente não resolveu os problemas aqui? Como é que as pessoas estão transformadas em... As pessoas estão... Será que ele conseguiu fugir de novo, cara? Bem provável, né? E ele fez agora muito pior, pelo jeito. Caramba, as pessoas foram transformadas de novo. Vazio. Plain clothes. Eu acho que foram transformadas de novo. O que será que aconteceu aqui, cara? Não vejo pessoas nenhumas. Vamos quebrar isso aqui. 15 gold coins. E vamos entrar aqui. Por que as pessoas foram transformadas de novo? Será que o carinha conseguiu se libertar? É bem provável, né, cara? Porque eu não sei quantos anos se passaram desde aquela situação lá, né? Lembrando que a gente intercala entre o passado e o futuro aqui nesse jogo. Muito semelhante ao que acontece em Chrono Trigger, né? Porém, aqui muito mais relacionados apenas ao passado e o futuro. Não tem tantas viagens no tempo assim, né? Se bem que o jogo não demonstra para ti enquanto você está voltando no passado, né? Em nenhum momento. Tá, não tem nenhuma pessoa aqui, cara. Ah, é. Tem uma pessoa aqui. Minha bela, Mibi. Você está pronta? Nós precisamos se apressar. Ou a festa irá acabar antes da nossa chegada. Ah, senhor prefeito. Você é tão impaciente. Eu ainda tenho que colocar as minhas coisas. Você pode esperar por Mimi, certo? Eu sei que você pode. Eu entro pronto ou não. Hã? Ah, nós temos visitantes? Bom dia, meu nome é Mimi. Eu sou a dama aqui na vila de prefeito. Senhor prefeito, ele gosta de vestir mentas de coelha? Tanto, mas isso não é certo para a festa, eu acho. Temos aí o prefeito Mestre Kami, né? É o prefeito Mestre Kami. Esse jogo... Mas por que aqui tem tanto animal, cara? Opa, uma semente dá resistência aqui para nós. Vamos falar com esse prefeito aqui safado. Ah, bem-vindo à Arca. Bem-vindo à Arca. Agora, quando você entrou na cidade, você teve uma grande surpresa, sim? Você estava pensando... Mamma mia, essa cidade é pessoas puramente com animais, não? Está tudo bem, você não se preocupe. Eles são reais. É simplesmente as pessoas locais que vestiram roupas de animais. A razão é porque nós temos um festival local, uma grande celebração chamada como... Conhecida como La Festa. Nós temos um evento porque nossa cidade foi salva graças a nossos amigos criaturas de volta há muitos tempos atrás. Então nós vestimos as roupas e mostramos aos animais o quão gratos nós somos. Desde que você está aqui, você pode tomar uma parte na festa também. Excusa, Mimi. Abram as portas ali, por favor. Ah, interessante, hein? Você virou um de nós. Todos lá, a Arca irá desejar falar com vocês agora. Agora você deve ir. La Festa acaba logo. Nós vamos também. Boa na festa, visitante. Viva a animais. Ah, viramos uns porquinhos, rapaz. Ah, que legal. Você me deu um susto na minha vida, né? Por que eu faço um barulho estranho? Naturalmente, eu imito o rato. É o melhor jeito de atraí-los. Ai, ai, ai. Viramos uns porcos. Ai, ai, ai. Dá pra entrar aqui por trás? Sacomé, né? Sacomé. Se dá pra entrar por trás, dá pra fazer o assalto, rapaz. Quebra-tete. Eu sou um porquinho ladrão, rapaz. Eu roubo tudo. Opa. Cragmento verde aqui perdido, rapaz. Como assim? Tá, então aquele esquema lá deu problema, porque ele não me falou que tinha... Ele não estava brilhando. Por que que ele não brilhou? Ah, você é um visitante? Não. Eu não esperava ver você com as roupas. Você deseja armas? Ah, desculpa. Eu não estou vendendo durante a La Festa. Você deve esquecer sobre essas coisas e aproveitar a La Festa. Tá bom. É justo. Vamos aproveitar a La Festa, então. Cara, mas esse aparelho aí foi desgranado, né? Cara, ele deveria ter me dito que tinha... Tinha... Um fragmento aqui, cara. Ele não falou. Por quê? Mas por quê? Escusa. Escusa. Escusa-me. La Festa é mudança para mim dizer quanto eu amo meu cavalo. Hã? Sim, o animal dentro da casa, ele é o cavalo de verdade. Ai, ai, ai. Tomara que ele solte uma bela de macucosão aí. Tu vai ver só. Vamos, vamos. Aproveite. Divirtam-se. Mamma mia, vocês são visitantes, não? Va bene, va bene. Esse jogo é o perfeito para turistas. Você vai tentar? Sim. É livre para entrar. E os prêmios são muito espetaculares. Você pode não recusar essa chance. Você irá brincar? Sim. Magnífico. Então nós começamos. O jogo é muito simples. Há seis pessoas vestidas de animais. Três dessas pessoas são homens. Mas por favor, esqueça eles. Nós não temos interesse em os homens. Não, não. Seu objetivo é achar as outras três. As outras três mulheres. Há mais regras do que essa, meu amigo. O jogo é muito simples, né? Mais simples não é mais coisa mais fácil. Ó, não, não. Bene, nós começamos. Decide quem é a mulher e fale com elas para ver se você está correto. Beleza. Então vamos lá. Tá, então a gente tem que escolher. Decidir, encontrar quais são as mulheres aqui, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo cachorro. Sim. Certo, vamos lá. O primeiro... Agora ferrou, cara. Porque tu tem muitas opções. Então vamos tentar essa aqui. Ah, tá. Não, é só as que estão aqui, né? É uma dessas vacas aqui. Vamos pegar primeiro o cavalo, então. Isso. Beleza. Acertamos mais um. E agora falta só mais um. Certo. É uma dessas duas vacas. Eu só não sei qual das duas. Vamos escolher a da direita. Vamos ver se é. Acertei, rapaz. Tá achando o que, rapaz? Aí sim, hein? Sim. Muito bom. Espetaculoso. Eu nunca vi um visitante que pudesse pensar com você. Três respostas corretas. É um milagre. Você deve falar com o prefeito agora. Ele dará você o prêmio. É fabuloso, eu acho. É fabuloso. Eu acho, né? Lá vem o prefeito Taradão. O mestre Kami. Então o vencedor do desafio está decidido. Sim? Senhor prefeito. Os visitantes são os vencedores. Vitória gloriosa. Bene, bene. Bene, bene. Esse é o tempo para mim apresentear o grande prêmio. Vem aqui perto para o prêmio. Por favor. Por favor. Meus parabéns. É a primeira vez que um visitante vence o jogo de... O jogo de Advinho de La Festa. Eu acho que é uma boa memória para você, não? E eu e falando de coisas boas, aqui está seu prêmio. O que é isso? Dante recebe o grande livro das feras. Maribel adquire o livro das feras. Isso é alguma coisa para lembrá-lo de La Arca. Um souvenir, sim? Espero que você goste. Beleza. Aparentemente, então, conseguimos. Vamos só descobrir o que é esse... Grande livro das feras. Usar. Brawl's Monsters. Viel Monster List by name. Ah, interessante. Nossa, é monstro para caramba. Barracuda. Ah, entendi. São 321 tipos de monstros. E aqui você consegue ver... Ah, itens dropped. Itens adquiridos. Ah, interessante. Interessante. Mas isso a gente não vai ver agora. Vou ver se o cara da loja de armas já voltou, né? A gente precisa comprar umas armas aí para o nosso rough. Ele está zeradinho. Será que tem alguma coisa aqui? Boi. Stony Fangs. Divine Jagger. Tornweep. Leather Kilt. Kit Shield. Turbine. Furhold. É, tem bastante coisa aqui. Nosso dinheiro está curto, hein, cara? Rough. E aí está ele. Está usando seu escudinho. Ah, ele usa, tipo... Umas presas mesmo. Ele é bem fortinho, cara. A defesa dele é alta? 44 de defesa. Eu acho que ele é bem forte, hein? Está no nível 2 ainda. Caramba. O chinho é forte. Como sempre, vocês sabem que nós precisamos visitar de novo a Gruta Del Cidilo. Beleza, pessoal. Como sempre, vamos fazer o caminho de volta. Eu não sei se aqui tem monstros, né? Como a gente bem sabe, aqui no presente não tem monstros nas estradas. Vamos entrar aqui, ó. E aqui nós vamos pegar itens. Vamos pegar itens. Sabe como é, né? Aquela roubadinha bruta. Hum... Tem nada aqui, é? Hum... Fala nada demais. Hum... Falando com esse cara aqui. Está dizendo que é uma doca privativa. Cavaleiro aqui. Dinheirinho. 15 coins. Fala com ele de novo. Você deseja saber quem vive do outro lado da montanha, assim? Me perdoe, mas eu não posso dizer a você. Para revelar o nome do... Do investidor, é mais do que o meu trabalho é válido. Ele é, como eu posso dizer, muito excêntrico. Ele vive para viajar o mundo e coletar apenas itens raros e excitantes. Beleza. Estamos com um bom tempo de vídeo, mas eu ainda quero terminar, então, fazendo o que é para ser feito. Tem algumas coisas que a gente precisa resolver, que é voltar lá para a Gruta do Sigilo. Porém, nós vamos fazer de uma maneira o mais rápido possível. Lembrando que as batalhas eu vou pular e vou editá-las, a não ser que tenha algum inimigo novo, né? Se não tiver inimigo novo, simplesmente vamos pular as batalhas. Então, pessoal, se não deixaram o gostei ainda, não esqueçam que ajuda demais, hein? Lembrando que, como sempre, estamos atrás de fragmentos, né? Os fragmentos que servem para abrir novos mapas. Essa terra está toda... Complicadinha aqui, hein? Gruta do Sigilo. Aparentemente o mesmo lugar, né? Não faço ideia se tem inimigos. Nós vamos descobrir juntos agora. Bora. Tem inimigos sim, hein? Vem cá, vem. Inútil. Temos item aqui. Ah, eu não acredito, cara. Gastei dinheiro e tinha aqui. Certo. Vamos continuar daqui, é o mesmo caminho, né? E já sabemos que temos fragmentos, porém esse negócio aí falhou, hein? Esse esquema aí falhou da última vez com a gente, hein, cara? Não mostrou para a gente que tinha... Vai fora, mano. O slime rápido. Certo. Continuando. Eita. Subi aqui as escadas. Vamos para esse andar de novo. Hum. Vamos continuando. É, aqui está sendo muito bom que nós estamos continuando a aumentar níveis, né? Vai ser bem necessário. Para as próximas áreas que nós vamos encontrar. Sai fora, bicho. Sai fora. Dinheirinho. 120 coins. Ganhando bastante experiência mesmo, cara. Por aqui. Vamos entrando nessa porta. Aqui eu acho que a gente vai ter item. Minimedal. Muito bom, hein? Ótimo. Beleza. Bora. Certo. Bem na porta, cara. Continuando. Vamos lá. É. O Ruffling é bem rápido, cara. Subindo para cá. Aqui. Beleza. Esses demoninhos aí são chatos de matar para caramba, cara. Continuando. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Acho que aqui não vai ter nada, né? Como suspeitado. Continuando, pessoal. Vamos aqui à esquerda. A gente vai chegar naquelas partes externas de novo, né? Continuando. Ah, o caminho certo é aqui, ó. Beleza. Vamos dar a volta. Vamos embora. Continuando aqui. É isso. Inimigo novo. Nether. É forte. Ah, fugiu. Nem tanto. Morre, meu. Certo? Continuando. Continuando. Deixa os bichos aí quietos, rapaz. Vamos até o fim daqui. Dá um drible aí do Ronaldinho. Beleza. Entrando aqui. Ah, temos um item aqui. Par de... Orelhas de coelho. Se eu conheço bem esse jogo. Foi pra quem esse item? Pra ela mesmo. Equipo aqui. Maribel. Não, mas ela não equipou. Pensei que ela ia botar, não botou. Vamos descendo aqui, tranquilamente. Aqui. Vamos com o mesmo caminho de novo. E vamos chegar naquela tumba lá daquele gordão. Isto. Fala aqui. Uma voz vem de dentro do sarcófago. Quem vem lá? Você veio pra perturbar o meu sono? Sim. Você está certo que você deseja me perturbar do meu sonho por tantos anos? Sim. A tampa do sarcófago está se movendo. Tentar abri-la? Sim. Vai tentar abrir isso, cara. Dante lentamente empurra a tampa de pedra. Vocês são valentes ao me despertar. Ou talvez meros tulos. Além da compreensão. Hã? O que que é? É você? Vocês são aqueles que... Aquela vez... Sou eu. Você me conhece? Vamos. Você deve me lembrar de mim. Não está se lembrando, né? Deixe-me dar a você uma dica. Que você lutou comigo há muito, muito tempo atrás. É claro. Lá eu tinha aquelas grandes asas. E aquele amável risada demoníaca. E ainda não lembra? Ah, bem. Não pode ser mudado. Eu costumava... Toda vez que meus... Eu usei até a minha última gota dos meus poderes lutando com você, sabia? Aquilo me levou uma era de sono. E quando eu acordei eu parecia assim. Falando sobre ter o que você merece. Eu tentando acabar com alguns homens inúteis e acabei como um. Eu sou um fraco agora. Eu nem mereço me aventurar a forte lá fora. Esse é o motivo por que eu me escondo aqui. E tento assustar pessoas. Espera um segundo. Você aqui também? O lobo branco? Bem, estou feliz que você está aqui. Estava querendo pedir desculpas para você. Eu sinto muito que você acabou sendo... Ficando como um humano por causa de mim. Mas agora que eu penso nisso. Isso não deve ser tão tarde. Eu acho que eu devo ter o bastante em mim para transformar você de volta a um lobo, sabia? Não, obrigado. Nós temos o bastante de sua mediação. Sério? Isso não seria um problema. Isso é tudo minha culpa depois de tudo. Colocando isso certo é o mínimo que eu posso fazer. Certo então? Você está pronto? Lobo, lobo, garoto. Não, não faça nada. Eu gosto de ser assim, seu idiota. Se você não parar de fazer as coisas piores com suas mágicas estúpidas, eu coloco você de volta naquele túmulo. E fecho tão duro que você... Espera um segundo, eu estou falando. Você pode me ouvir? Eu estou falando, 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 blá, blá. Só escuta para você como no mundo isso aconteceu. Deve ter sido alguma coisa a ver com feitiço. Ah, eu sou uma falha total em todos aqueles anos dentro dessa caixa e eu não tive o bastante para uma simples feitiço de transformação. E o que é pior, ao invés de fazer ele mais parecer lobo, eu fiz ele parecer mais humano ainda. Ah, eu sou inútil. Um total falha. Você não está escutando, eu disse que eu gostei de ser assim. Não chore, isso é ótimo. Eu sou feliz. Além da lua, em fato. Agora eu posso conversar com Dante e os outros sempre que eu quiser. Isso vai me fazer nossas aventuras ainda mais divertidas. Eu posso falar. Uh, eu posso falar. Ah, um minuto atrás ele não podia dizer uma palavra. E agora ele não cala a boca. Ah, você está feliz? Então, eu não acabei com tudo? Oh, graças ao Deus por aquilo. Aqui, deixe-me dar outra coisa por tudo que eu fiz por vocês. Ah, ele vai nos dar mais um fragmento, se eu não me engano. É, um fragmento azul. Dante recebe um fragmento azul. Beleza? Se eu lembro corretamente, aquelas coisas que vocês estão procurando, não são? Parece que eu recordo de esconder aquilo no meu túmulo quando eu era um monstro. Sem ideia do porquê, mas nem pensar agora. De qualquer jeito, isso é tudo seu. Eu não tenho ideia do que você quer com aquela pedra velha, mas isso me faz ficar muito feliz. Beleza? Certo, pessoal. O que eu vou fazer agora? Tem mais uma coisa que eu quero fazer ainda nesse vídeo. Porém, eu vou sair aqui da montanha e retorno para vocês quando eu sair daqui. Bora lá. Beleza, pessoal? Já estamos do lado de fora aqui da Gruta del Sigilo. E daqui nós partimos para esse lado aqui, como vocês estão vendo aqui no mapa. E nós vamos chegar aqui num baú de tesouro que eu esqueci de pegar. Então, vamos ir aqui e vamos pegá-lo aqui neste canto. Tá, peraí. Vamos abrir aqui. E temos uma semente da força. Beleza, então, pessoal. Acho que era isso que eu queria fazer hoje. Fizemos bastante coisa. Claro que retornamos ao local que a gente já tinha ido antes, né? Mas isso faz parte do jogo. Conseguimos mais um pedaço de fragmento. E isso é importantíssimo demais aqui para o jogo. Então, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu aí, não esqueça de deixar o seu gostei para apoiar. Se inscreva se você for novo por aqui. E ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, pessoal. Muito obrigado, de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de Dragon Quest 7. Falou! E até o próximo episódio de Dragon Quest 7. E até o próximo episódio de Dragon Quest 7. E até o próximo episódio de Dragon Quest 8. E até o próximo episódio de Dragon Quest 8. E até o próximo episódio de Dragon Quest 8. E até o próximo episódio de Dragon Quest 8. E até o próximo episódio de Dragon Quest 8. E até o próximo episódio de Dragon Quest 8. E até o próximo episódio de Dragon Quest 8. E até o próximo episódio de Dragon Quest 8. E até o próximo episódio de Dragon Quest 8. E até o próximo episódio de Dragon Quest 8. Obrigado.